Depois de uma primeira temporada frenética, o Problema dos Três Corpos termina com um final um pouco morno, mas com muito potencial para as duas próximas temporadas que podem ou não adaptar os dois próximos livros da saga, A Floresta Sombria e O Fim da Morte. E hoje a gente vai falar sobre o Problema dos Três Corpos, da Netflix. Quero também comentar algumas mudanças em relação à série e ao livro. As principais, não vou me aprofundar porque a série, consequentemente, é muito diferente dos livros. Tem muitas alterações. Se você quiser uma coisa realmente bem mais fiel ao livro, tem a novela chinesa do Peacock, que é uma adaptação bem mais aprofundada na história do próprio livro. Aqui, na série da Netflix, eles tentaram trazer uma vibe mais ocidental, tentaram simplificar muito da história e funcionou. Eu imagino que o público da Netflix vai gostar um pouco mais do que se fosse realmente a copicola do livro. Porém, vamos discutir o que rolou sobre a temporada, comentar sobre coisas que podem ter passado batido, então esse vídeo terá spoilers do começo ao fim. Mas antes de começar a falar sobre tudo isso, já deixa o like aqui, é muito importante. Escreve no canal para os próximos conteúdos de séries de filmes. E, claro, comenta lá embaixo o que você achou dessa primeira temporada, o que você espera para as próximas. Coloca tudo lá que eu quero muito ler. A trama da série foca principalmente na invasão alienígena do Santi, que vai levar 400 anos para chegarem à Terra. E isso é basicamente também a base dos livros. Mas a série elimina muito dos contextos históricos da própria história original, principalmente os debates políticos. Já tinha comentado um pouco sobre tudo isso lá no meu vídeo sem spoilers. E também a série pega coisas do segundo e do terceiro livro e joga nessa primeira temporada, porque cronologicamente eles não quiseram colocar saltos temporais ou coisas desse tipo. Então eles pegaram muito do conceito que era cronologicamente assim nos próximos livros e jogaram aqui. E como eu também já tinha dito no vídeo anterior, o Wang é um dos personagens principais do livro. Ele é um especialista em nanotecnologia que está envolvido com todo aquele rolê dos aliens, né? De tentar descobrir quem está realmente fazendo todo o caos acontecer na Terra, no caso os aliens. E ele também é o único cara que joga no livro o jogo dos três corpos. E enquanto na série a gente vê que esse personagem foi particionado em três outros, né? A Ogg, o Jack e a Jim. E assim como o Wang nos livros, a Ogg assume as funções de pesquisadora. E ela cria as nanofibras que destroem consecutivamente depois ali de alguns episódios. O enorme navio do dia de julgamento, naquela cena dolorosamente impactante. Que eu achei muito mais tensa do que no livro. Até porque a gente descobre nesse ponto da história que o líder do curto do Sanchez é o Mike Evans. O pai biológico da cientista Vera, que se mata lá no começo da série. Por conta da manipulação dos próprios Sanchez. Que tinham medo da evolução científica que as descobertas dela poderiam criar no futuro. Mas o ponto é que o navio do Mike na série tem crianças e famílias. E isso não tem no livro. Então todos acabam sendo cortados por aquelas nanofibras na cena do navio. E isso é feito a mando dos mocinhos. Que estavam tentando parar esse culto, né? Que estavam cultuando os aliens. Mas assim, consequentemente, eles matam crianças inocentes nesse processo. Tanto que a Ogg fica se sentindo muito culpada. E no final da temporada, ela tenta até se redimir consigo mesma. E ela usa essas nanofibras que ela criou pra filtrar água potável pras pessoas do México. Então tem todo um debate sobre essa personagem durante a temporada. E principalmente depois desse acontecimento do navio. Mas todo esse enredo do navio é muito impactante e muito forte. Tanto que é uma das minhas cenas favoritas do livro e da série. E eu acho que a série conseguiu adaptar de uma maneira até melhor que o livro. Enquanto isso, Jack e a Jean aqui na série recebem a tarefa de decifrar o problema dos três corpos. E eles usam o capacete de realidade virtual pra jogarem o jogo dos Sanchez. E isso os aproxima do culto, né? Que a gente acabou de mencionar. Onde alguns humanos estão ajudando os alienígenas na invasão à Terra. Culto esse que é exterminado pelas nanofibras. Mas o ponto é que a resolução do problema dos três corpos acaba sendo solucionada ali por eles. E a resposta pra esse problema é que você não deve salvar o seu planeta. Você deve salvar as pessoas do planeta. E isso é apresentado pra gente naquela cena magnífica. Dos três sóis se alinhando e a gravidade indo com Deus ali, né? Todo mundo começa a flutuar. Essa cena é muito bem feita. O CGI foi muito da hora. E acaba que depois de tantas revelações aí, o Jack no final desse episódio é morto pela seguidora do Sanchez, a Tatiana. E a cena é super tensa. E a gente nunca entende muito bem qual o ponto da série em relação à Tatiana. Porque ela é muito forte. Ela é forte no nível que ela parece uma serial killer imparável. Mas enfim, ela mata ele e depois os Sanchez apagam as imagens, né? Dela matando ele. E não só dessa cena, mas qualquer imagem que envolva ela, eles apagam. Na verdade são sofons que apagam, mas depois eu explico o conceito disso. E a Tatiana, só pra deixar claro pra vocês, não é uma personagem dos livros, tá? Ela foi criada pra série. E chegamos então no final da primeira temporada, onde a gente vê o projeto Escadaria sendo desenvolvido. E o objetivo desse projeto é fazer o cérebro de uma pessoa chegar até o Sanchez antes que ele chegue na Terra. E o desenvolvimento trilionário desse projeto tinha como base colocar 300 bombas atômicas numa sonda espacial. E estourar elas no espaço pra impulsionar a sonda em direção a mil naves Sanchez que estavam a caminho da Terra. Daí o passageiro que tava ali dentro poderia ser revivido, né? Pelo Sanchez, já que eles tinham uma tecnologia super avançada. E no caso eles escolheram o cérebro congelado do Will pra fazer isso. Que já tava com metástase, né? Então tava pronto pra ir de arrastar pra cima. Só que acabou que o plano deu tudo errado. E uma das cordas se soltou, a nave foi pra outra direção e todos na Terra começaram a ficar desolados. Porque sabiam que o Will já tinha ido pro espaço lá, tinha saído da rota e nunca encontrou os aliens. E aliás, esse projeto Escadaria acontece no livro, a sonda fica ali perdida no espaço. Só que assim, esse enredo é o ponto de partida do terceiro livro, Fim da Morte. E a propósito, o Will compra também uma estrela pra Jim no livro. Então as histórias meio que são parecidas na série e no livro em relação a isso. Mesmo que o Will não exista no livro, né? E seja outro personagem, mas... Enfim, reformular o Will com o nome Will e... É isso. É basicamente isso. Já no dos últimos enredos da temporada, o Sol enfrenta um novo desafio. Que é ser recrutado pra um projeto misterioso. E ele é quase morto ali no suposto acidente, que acaba depois sendo meio que desenrolado. Que na verdade não era acidente. Mas a mulher que ele tava dormindo ali é atropelada e morta. Mas era pra ele ter morrido. E essa cena me fez retomar um pensamento que eu já tava tendo durante a série. Que no caso é... Cada personagem dessa série traz uma perspectiva diferente sobre o que é ser um ser humano. E como cada um vive suas vidas de maneiras diferentes. Notem que enquanto o Will tava com câncer e queria pensar na destruição da humanidade pra não pensar no seu próprio problema. O Jack tava preocupado com um amigo e preocupado em resolver o problema dos aliens, junto com a Jim. Os dois eram obstinados em ajudar as pessoas. Já o Sol é individualista e só pensa na sua atual vida. E até diz que resolver o rolê dos aliens não é problema dele. Já que vai demorar 400 anos pra esses aliens chegarem aqui na Terra. E até lá, ele já foi de arrasta pra cima mesmo. Então assim, ele não tava nem ligando. Mas a mulher que ele tava saindo, queria ter filhos, queria construir uma família. E ela pensava meio que no futuro. Só que ela acabou meio que sendo a definição daquele ditado, né? A vida é um sopro. Já que a querida foi morta com um carro autônomo que meio que atropelou ela no meio da rua. Então, tadinha, nunca vai conseguir construir uma família. Mas vocês devem estar se perguntando, por que o Santos queria matar o Saul? Qual era o propósito dessa tal morte? E isso leva a gente pro investigador Clarence, que dá pro Saul um traje à prova de balas. Leva ele pra sede da ONU, pra ele ser parte do projeto Wall Face. Mas é claro que os sófons, aqueles prótons mega inteligentes, estão em todos os locais. E eles estão observando, estão ouvindo. Tanto que a gente descobre durante a temporada que eles podem se tornar gigantescos. Que eles podem se tornar minúsculos. Que eles são basicamente como câmeras que transmitem tudo pros Santos. E eles também atrapalham as nossas descobertas científicas propositalmente. E eles foram os responsáveis pelos números aparecerem na cabeça dos cientistas. E pelas mortes respectivamente desses cientistas. Eles também foram responsáveis por dar fim aos projetos que poderiam ser prejudiciais pra dominação dos Santos da raça humana. Então assim, eles estão aqui na Terra pra causar na nossa vida. E mesmo que esses prótons sejam os nossos calcanhares de Aquiles. Eles não podem ler as nossas mentes. Mesmo que eles queiram, eles não podem. E diferente do livro, que eles são mais seres onipresentes. Aqui na série a gente vê uma representação deles aparecendo. Que no caso é aquela mulher com a espada nas costas. E acaba que esse tal projeto Wall Facer é o nosso contra-ataque contra os Sófos. Já que esse projeto é basicamente focado na mente humana. E três pessoas foram selecionadas pra formularem um plano estratégico pra combater o Sante. O Sol, o General Hall Wallin, que é um historiador militar. E a Professora Laila, uma heroína de guerra. E eles não podem compartilhar nada do plano de guerra que eles estão fazendo até chegar o dia da real guerra. Então assim, eles vão fazer os planos deles. E vão ficar quietinho na deles. E eles chamam o All Faces em homenagem ao antigo nome oriental pra meditadores. Então faz muito sentido. Entretanto, o Sol não entende por que ele foi escolhido pra esse tal projeto. E isso faz a gente voltar lá pro começo da série. Quando os Santes ficaram bravos com os humanos por a gente mentir. E como eles não entendem as nossas mentes, pra eles mentiras são coisas erradas. E acaba que as mentiras se tornam a nossa maior vantagem. Porque a gente pode planejar as coisas contra eles sem eles saberem. Tanto que eu imagino que esses aliens nunca entenderiam o que nós brasileiros falamos. Nunca entenderiam as nossas gírias da nossa língua. Não entenderiam os nossos memes. Eu acho que nós brasileiros íamos nos dar bem com esses aliens. E a gente ia impedir, na verdade, a invasão indígena facilmente. Porque a gente ia ser irônico, eles não iam entender. Eles iam achar que a gente tava falando a verdade, imagina. É tipo, eu vou falar, nossa, morri. Nossa, morri. E eles vão achar que eu tava morto. Porque eu falei que eu morri. E não é bem assim. É tipo uma expressão. E não é uma mentira. Mas eles não compreendem, porque eles são máquinas. Mas é muito interessante esse debate que a série traz. Nesse ponto de eles não gostarem de mentiras. Tanto que eu acho que as pessoas aqui da Terra poderiam fazer todo um plano baseado em mentiras. Então assim, eles poderiam falar, nossa, nós não vamos mais atacar os Santes. A gente vai simplesmente esperar eles chegarem e matarem a gente. E dar uma piscadinha. Eles provavelmente não entenderiam. Ou falar em tom de ironia. Tipo, nós não vamos atacar os Santes, sabe? Todo mundo ia entender aqui na Terra. Mas eles não entenderiam. Acho que o povo dessa série às vezes é muito burro. Eu seria uma pessoa que planejaria a guerra muito melhor. Mas enfim, só pra completar tudo isso que eu ia falar. Mas enfim, só pra completar tudo isso que eu falei. Esse enredo em torno do projeto All Facers. Existe no livro. Só que ele é adaptado do segundo livro da saga. Que é a Floresta Sombria, onde o Saul mesmo tem todo esse arco. Eles trouxeram pra primeira temporada pra desenvolver numa segunda. Porém, na série, o Saul recusa a posição de Wall Facer. E quando ele sai do prédio da ONU, ele acaba sendo baleado. Mas ele tava com aquele colete que ele recebeu, a prova de balas. Então ele sobrevive. E um pouco mais tarde, né? Ele pede pra ver o homem que atirou nele. Homem esse que fala que ele deveria ter atirado na cabeça pra concluir ali, né? A missão dele. E esse homem tá totalmente bitolado das ideias. Falando que o Sante sabe o que fazem. Que ele foi convocado pra ser do Exército do Senhor. E é nesse ponto da história que a série deixa claro que os Sante são vistos por alguns como divindades. Assim como Deus, que é um ser onipresente. Mas que ninguém realmente conhece. E isso traz uma camada a mais pra série que aborda muito o fanatismo. E por falar em fanatismo, nós temos a maior fanática dessa série, que é a Tatiana. Que fez várias maldades durante a temporada e até matou a Ue no final. E nesse desfecho, ela ainda ganhou um dos óculos VR com cartão que dizia assim Um de nós sobrevive, todos nós sobreviveremos. E essa personagem tem muito potencial pra uma segunda temporada desenvolver ela muito melhor. Pra mim, ela foi uma adição muito grata nessa primeira temporada. Porque ela não existe no livro. E eu espero que ela apareça numa possível segunda temporada pra causar mais da vida das pessoas. Mas voltando ao ponto do Saúl, eu não respondi o porquê os Santes gostariam que ele tivesse morto. No caso, isso tem a ver com a Weep. Que levou o Saúl a pensar sobre a sociologia cósmica. Que ela sabe que vai levar a determinar a verdade sobre o universo. E o Santes tem medo do Saúl no livro, porque eles sabem que ele vai criar a teoria da floresta sombria. Que consiste na simples ideia que a razão pela qual não temos notícias de várias outras espécies exóticas É que todas elas são agressivas e tem medo uma das outras. E por isso a maioria dos planetas fica em silêncio e não se comunica com outros. Senão, acabaria que vários planetas poderiam ser facilmente destruídos por outras espécies. E se nós humanos descobríssemos isso, a gente poderia consecutivamente contra-atacar o Santes de alguma maneira diferente. Deixando eles vulneráveis. E como o Saúl tá no meio de descobrir isso, né? Ele tá no caminho pra descobrir essa tal hipótese. O Santes já queria eliminar ele antes que ele realmente descobrisse. E todo esse desenrolar nos leva ao Wade. Que comanda o Projeto Alphister. Enquanto ele tá no jato dele, as telas ali acabam meio que mostrando aquela safon, né? Com a espada nas costas. E ela lamenta que o Projeto Escadaria tenha dado errado. Ela lamenta... E ela lamenta que o Projeto Escadaria tenha dado errado. Ela diz que eles gostariam de ter conhecido o Will. E ela ainda complementa dizendo que nós humanos somos seres tão frágeis. E esse deboche dela me faz pensar muito que os próprios Santes podem ser IAs criadas por nós humanos. Que quem sabe podem ter sido jogadas ali no espaço. Ou viajaram de um futuro próximo passado pra destruir nossa raça humana antes que algo acontecesse. E consecutivamente eles poderiam tentar mudar o futuro deles, sei lá. Mas o ponto é que os Santes querem eliminar a gente. Eles já não gostam mais dos humanos. E eles querem o Wade do lado deles, né? Eles até falam que eles querem que o Wade fique lá porque ele é um líder nato. O papinho deles que eles jogaram na cabeça do Wade, né? E pra finalizar a temporada nós tivemos a filosofia dos insetos. Que é muito importante pra uma segunda temporada. O Sol diz... Somos lentos, burros e morremos facilmente. Somos insetos. E o Clarence leva o Sol e a Jim pra um pântano onde eles veem o chame de cigarras. E ele acaba falando pros dois. As pessoas odeiam insetos e sempre tentam se livrar deles. Mas olham ao redor, eles nunca vão a lugar nenhum. Tanto que eles servem um pouco de rum pros insetos vir ali e fala pros dois que eles precisam continuar lutando. E isso nos leva ao ponto de que os Santes disseram lá no começo da temporada que nós humanos somos insetos. E esse final traz a mensagem de que os insetos são resilientes. E que nós humanos, mesmo comparado a insetos, temos que ser resilientes iguais a eles. Então toda a mensagem que a série traz em torno dessa guerra entre humanos e aliens, traz o ponto de que nós humanos não podemos desistir. A gente tem que continuar lutando. E pensar que toda essa doideira começou por conta da Wee lá no começo, lá que ela entrou em contato com os aliens. Não querendo pôr a culpa nela, imagina. Longe de mim. Mas se ela não tivesse entrado em contato com os aliens, não tivesse aberto a boca ali, não tivesse meio que se comunicado com eles, falado demais... A gente não estaria aqui nesse ponto. As naves deles não estariam sendo realocadas pra terra, né? A gente poderia ter gritado uma coisa... Nós somos assassinos! Matamos todos que chegam na nossa terra! Uá! Eu duvido que eles mandariam nave aqui. Estariam todos de jogo psicológico doido. Não iam. Mas enfim, não tô jogando a culpa nela. Mas é isso, gente. Esse foi o apanhado aí da primeira temporada. Ainda na segunda temporada a gente vai ter talvez uma guerra entre Wallfacers e Wallbreakers, que são os aliados, né? Dos aliens. E eu quero muito ver isso sendo desenrolado, mas vai depender se a primeira temporada tiver audiência pra gente ter uma segunda. Aposto que vai ter muita alteração no segundo livro. Não sei, né? A Netflix gosta de fazer essas coisas. Mas no Ligo, se for igual a primeira temporada, que pra mim foi muito gratificante, eu vou ficar feliz. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aí da primeira temporada? Esqueci de alguma coisa? Desculpem pela minha pronúncia se eu falei algum nome errado. Provavelmente eu deve ter falado, provavelmente alguém vai me corrigir. Mas... Ai, é muito difícil de lembrar os nomes desses personagens. Pra vocês terem ideia o quanto foi difícil pra mim ler o livro, É, eu tive que fazer algumas notas de rodapé pra ficar lembrando o nome de alguns personagens. Tipo, a pronúncia, sabe? Na minha cabeça era muito complicada. Cês nunca gostariam de estar dentro da minha cabeça quando eu tava lendo esse livro. Porque, pelo amor de Deus, eu li o nome da pessoa assim, ó. Tipo, eu nem tentava ler porque, ah, era um momento tão difícil. Mas enfim, é isso que eu tinha pra falar, sem me estender aqui. Me conta aí nos comentários que vocês acharam, é... Enche os comentários de opiniões, teorias, deixa o like, que é muito importante. Se inscreve aqui pra mais conteúdos de série de filmes. Eu fico por aqui, beijo, beijo e tchau.